Pessoal, vamos falar sobre o Alain dos Santos que apareceu, que participou de um congresso lá nos Estados Unidos e isso causou um furor nas redes sociais. Vamos entender isso daí? Essa notícia foi sugerida por Kevin Araújo, índio vendedor e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o Alain dos Santos, vocês sabem, ele está em exílio, foi exilado lá nos Estados Unidos. Ele já entrou, inclusive, com um pedido formal para reconhecimento do exílio por perseguição política lá nos Estados Unidos. Só que isso daí, meu amigo, causou um furor nas redes sociais. É muito engraçado ver a esquerda tweetando que não, que o cara é foragido da justiça e coisa e tal. Então, bem, cara, aquele pessoal exilado na época do período militar, que teve que fugir para a Europa também, que teve que fugir para os Estados Unidos, para o Uruguai, era todo mundo foragido da justiça também, na visão de vocês. É muito engraçado como o pessoal usa esse duplo pensar, usa esses dois termos diferentes. Não, se é de direito, é foragido da justiça. Se é de esquerda, não, está exilado. Chega a ser algumas coisas absurdas, como, por exemplo, o caso do Jean Wyllys, que se diz exilado na França, sendo que, na prática, não tem nada contra ele. Ah, teve algumas pessoas que ligaram para ele e falaram algumas besteiras. Pô, para com isso, né? Olha a situação do Alain dos Santos. Isso, sim, é um refugiado político. Ele, se ficar aqui no Brasil, ele é preso pelo STF, uma ação absolutamente autoritária, sem sentido nenhum. O crime dele é crime de opinião. Aliás, não tem nada definido. Eles não conseguem dizer nem qual foi a fake news que ele supostamente fez que justificaria a prisão dele. Não tem nem crime para prender o cara. E, no entanto, ele está sendo perseguido. Isso, sim, é perseguição política. Isso, sim, é ameaça. Então, é muito curioso isso, né? Não, quando é de esquerda, é refugiado político. Quando é de direita, é foragido da justiça. Olha que coisa. A gente já está acostumado com isso, né? Eu acho, sinceramente, na minha opinião, é todo mundo exilado. Eu concordo que o pessoal lá da década de 70, década de 80, que foram os artistas brasileiros que se refugiaram na Europa, eles se refugiaram porque, realmente, naquela época, a justiça estava do lado do governo, do governo militar, e prenderam gente de forma ilegítima mesmo, havia essa perseguição, exatamente como o Alexandre de Moraes está fazendo agora. É a mesma coisa. Não tem mudança nenhuma. Os métodos que ele usa, inclusive, são os mesmos métodos usados na época da ditadura. Você criar um inquérito policial, um inquérito que não acaba nunca, que nunca parte para a fase judicial, porque não é interesse, porque se entrar na fase judicial, o perseguido tem a possibilidade de se defender, de apresentar ampla defesa e coisa e tal. Não. Fica só na fase de inquérito e você vai usando medidas cautelares para punir a pessoa aleatoriamente. É exatamente o que se fazia nos anos de chumbo na ditadura militar brasileira. É o que o Alexandre de Moraes está fazendo agora. E o Alain dos Santos está muito correto em se refugiar nos Estados Unidos. É isso aí. Tem que fazer isso mesmo. Tem que buscar o exílio fora do país, porque aqui no país vai ser perseguido, vai ser preso por crime de opinião. Então, o fato de ele ter participado de um evento lá, mostra que ele está muito tranquilo nessa história toda. E tem que estar mesmo, ele sabe que qualquer pessoa que olhe friamente para esse inquérito das fake news, ou inquérito dos atos antidemocráticos que estão lá no STF, percebe que isso daí é um entulho autoritário absurdo, que não tem lógica jurídica nenhuma nisso, a menos que a pessoa seja absurdamente partidária, que ela esteja olhando aquilo com óculos de partido político, qualquer um percebe que isso é um absurdo. Então, é lógico que a Interpol, o próprio governo americano, está ciente desse tipo de coisa, está encarando a coisa da forma correta. É perseguição política. Eu não descarto a possibilidade do governo americano se voltar contra o cara, porque é um governo de esquerda. O Biden tem muitas ligações com a esquerda. Mas, como eu falei para vocês, no final das contas, o pessoal da esquerda brasileira acha que Biden vai gostar, vai atender aos pedidos deles, eles estão esquecendo de um ponto importante. O seu Jair, no final das contas, fez uma aproximação com os Estados Unidos, como há muito tempo não se tinha. Para os Estados Unidos, nessa guerra que eles estão enfrentando com as potências orientais, para ele é muito importante ter o apoio do Brasil. E nesse contexto, meu amigo, a última coisa que eles querem é enfraquecer o governo do seu Jair. Então, no final das contas, eu não creio que eles vão fazer nada nesse sentido. E estão muito certos, do ponto de vista jurídico, está perfeitamente válido o fato de ele não ser colocado numa lista, por exemplo, da Interpol. Isso não tem lógica. O cara está sendo perseguido, claramente. É uma medida cautelar, não é nenhuma prisão por condenação. Ele não passou por processo judicial nenhum. Eu fico realmente impressionado. Eu não sei se o Alexandre de Moraes realmente tem essa cara de pau toda, ou se ele está sendo pressionado por alguém. Eu não duvido, não. Eu acho que muitos desses ministros têm podres com partidos políticos e acabam sendo pressionados a fazer coisas que sabem que juridicamente não tem lógica nenhuma, não tem justificativa nenhuma. Enfim, aqui também estou querendo criticar o Fábio Faria, que foi o ministro da Cultura, que a esquerda abomina, porque ele tirou recursos da Lei Rouanet e coisa e tal. Então estou querendo colocar ele, caramba, você estava no mesmo evento que um foragido da Justiça e coisa e tal. Não, ele estava no mesmo evento que um exilado pela ditadura do STF. Mas isso pode dar problema para o Fábio Faria também, tá? Porque, lembra, ele é um exilado, o Alano Santos, mas a Justiça aqui, o STF, continua querendo atingir ele. Então não duvidem se tomarem alguma ação em relação ao Fábio Faria. É uma pena isso. Realmente não é uma coisa positiva. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.